E vai ficar novamente tudo pronto para a partida, é o terceiro para início do PIC 7. Chegamos a quase 60, se não 60 mil vendidos. Midnight Road mal pisado no box. Talvez agora... Vamos lá, tudo pronto. Midnight Road tenta encostar na porta do box. Agora ele sapateou, tentou empinar. Segurador ajeita melhor o Midnight Road. Agora lá por fora o Atomém também sapateando. Atenção! Oi, dada a partida para o terceiro par do programa. Midnight Road, linha 1, vai tomar na primeira colocação o saco com o corpo inteiro de vantagem. Lá por fora avança Gargamel e vai avançando aberto o Flash Brian. Juntamente com o Cape Good Hope na paleta. Vamos para o final do prolongamento. O Midnight Road tem a ponta. Flash Brian avança lá por fora. Contorna o acrofete chegado e vão entrando pela reta final. Flash Brian avança. Miolo de Rai tenta a primeira colocação. Lá por dentro o número 1, Midnight Road. E ali, junto a cerca interna, vai melhorando. Money Belt com o Cape Good Hope. O Gargamel abriu. Cruzaram a seta dos 300 do vencedor. O ponteiro Midnight Road lá por dentro. Mantenha o corpo inteiro. Tordilho, Flash Brian avança aqui por fora. Vem tentar a primeira colocação. Flash Brian dominou de golpe. Sacou um corpo inteiro. 1 de luz. 2, 3 de vantagem. Gargamel avança lá por dentro. E tenta a segunda. Passou para a segunda. Cruzaram a seta dos 50 do vencedor. Na ponta, Flash Brian avança a Midnight Road. Cruzam a faixa final. Entre Midnight Road e Flash Brian. Para mim, cá por fora, é o Flash Brian. Vamos aguardar o plagar.